E trai o argentino A Endpoint vem de Mighty Max Surreal, Nets, Crucial e Boros E o Mauro já matou dois Falaram que o primeiro highlight É C do VSM Já deixou o garoto pra gente Coldzera A chinela estralou A chibata Vai estralar aqui 5x2 Aqui eu não quero nem que perca colete Pra já fazer a promoção dos 350 do colete 2 E já pegar uma M4 Calma, finge que não De repente dá o bote geral junto Vai vir um da varanda 1, 2, 3 e Ué As apostas Eu não sei tirar isso aí da tela não Queria dizer não Eu não sei tirar esse negócio da tela não Infelizmente só no quinto round Felizmente eu não vou mentir pra vocês Fala galera, beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo Só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest Mano, patrocinador fiel aqui do canal E graças a força de vocês Liberaram mais um dó Pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS Caso você queira depositar qualquer coisa E continuar aqui jogando aqui no site Mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS E utilize também o link Sempre o link da descrição Fechou? Tamo junto galera E bora pro vídeo Ante HE Bota HE nele esse code Então toma Ué Malbis já matou o primeiro Malbis tomou pra scout Beleza Trai mais um Trai pra nós Trai pra nós esse frag F Agora é o code também É o homem Tem que respeitar Tá bom Esse do fundo tá capa Nossa DSM abriu Vazou bundinha Tomou a tag de scout Bota a cara aí Tamo junto Léo Bora Poulando mais Nos jovens Porque a 0-0 tem muito talento Travou a câmera Pera aí Tem jogo aqui Tá 4x3 Um deles tá muito cá Porque é o crucial E o Malbis sacou a dele Rasga ele Malbis Beleza Aí aí Valoriza F É um 2x1 Não pode dar mole Ó Aí fizeram o ceste manual Bitão Tá me escutando Bitão Juntinho Juntinho Tio Guedinho Ué Ué Mas tá bom Tá bom É melhor assim Às vezes é até melhor Às vezes é até melhor mesmo Que aí não enfilera né Mas assim No tempo de vocês Viu galera Esse retake Se não quiser também Beleza Vou arrumar até a câmera agora O Léo Drank tava saindo É isso aí Bibi Tava ruim Eu vou ter que trocar Essa placa mãe 4x4 Pô Tá travando a câmera né Essa câmera aqui Bit Aguenta até um certo Padrão de beleza Até o cara falou Kaon Raimond pra cima Não pega essa Eu falei Sou tão bonito assim não Aí mesmo assim Eu comprei Tu vê que a Dugal Não falha né Não tem tanta beleza É a mesma Mesma tecnologia Não tem beleza Não tem beleza pra carregar né Beleza 6x1 Pô Não era um retake Dos mais fáceis não Viu Começou a ficar ruim Esse AWP Se não tiver flash Léo vai flechar pros dois Não vai Beleza Deu a trade 2x2 Tem um no meio do caminho Mata Cold Beleza 2x1 Não sabemos onde tá Tem a Molotov Não dá pra ir Tá com pouco life Essa HE vai voar alguém Não voou A HE mal tacada Graças a Deus Vamos tem Molotov Se ele vazar na rampa Vai tomar a mola Opa Opa Chamuscado Hum Deu ruim Aqui é só ele ficar no quietinho Não ficou Horroroso Que retake é esse hein Tem que respeitar O nome dele é esse aqui ó Aí vale a assinatura hein Vale a assinatura Ele tinha que flechar Pra ele beitar essa galera Pro Cold velho Aí ó Beitou Cold olha pro lado Meu Deus Sabe que tem mais um fundo O Try Tá em mal Os bucados O Try matou um Birti Matou Matou Passa pulando Vai Dá-lhe aquela raquetada Aquela raquetada Mas não podia Tu sabia que tinha um Seu papel era só para a mira Enquanto o time jogava Puta merda Aqui acabou Obrigado quem tá chegando aí Obrigado pelo follow da galera Quem deixar o follow Obrigado pelas mensagens aí também Olha aí ó Ué Erra Mas o Try na D2 Não era bom Mas o Try não era bom Na D2 Calma Calma O jogo só começou Ué Tamo tacando a HE Nós mesmo O que que tá acontecendo BIT Esses caras são bons também né Eu falo pra vocês Na end point Vai ser passeio Não vai Eu conheço Eu tô aqui há um ano Transmitindo esses campeonatos Eu sei quem é end point Recuamos Eles não tem muita granada né Duas smokes Já foi uma agora Não cura não Ai 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 Cara Eu vou falar pra tu BIT O BIT Tá corajoso viu Ele tá velho Ele tá achando que ele é quem Que isso Já já eu falo velho Ó O VSM na dele Tá jogando viu Tá aí um cara BIT Sabe aquele cara Que tu quer chamar pra um churrasco Tá aí um cara Que eu quero chamar Eu quero um dia Ter a presença Ele tá na feijo Ai meu Deus Oxi Como é que esse cara não morreu velho E agora é um round pra trazer Doze segundos Esse CT não vai levantar nunca A HE matou Tá perigoso isso hein mano Tá muito perigoso Ai Tá bom Tá bom Tá bom 3x3 Eles sentiam que podia estar dando bigode ali né Mas faltou passar Bocazinha roubada 2x2 Cold conseguiu a varanda O Leo nem imagina que são dois no meio Hum M4 vai pegar o Leo Que isso Nossa Rolou um tiro muito tenso E agora aquela coisa Ele tem molotov Mas graças a Deus não tem HE Senão ele parava o plant O Leo pode até morrer Mas vai plantar ó Ó Ó Ó Então pronto Então pronto Tá aí E o Cold tá ali ó Vem Vem Ih Tem Bracinho Bracinho Olhou Toma Matou com calma Mato dois Tá bom Já avisou Já avisou Acelera afunda Acelera afunda Arma na mão Vai ter aí também Vai vir flash pra ele comer Comeu Mas é Eagle Beleza Decisão acertada do Malbis Que isso Malbito Cortou Agalhar laser Chegou a jogar com o Malbite Não né Não Não Esperando o meu drank Paradinho na rampa Perfeito Esse é o CS Que eu quero ver É isso Que eu tô querendo Essa molotov Tu viu No telhado atrás F F Trai Mas a gente tem o Lurk É do Lurk É o Cold 1x2 Ele gosta disso Ele ama É isso Ele ama Ele sobra Ele dá um sorriso Quando sobra assim X1 Pegou a info Sabe que tá zoada C4 tá com Cold Tem que respeitar É o Gold Errou a granada ali Mas tá tranquilo Opa Alugou um apartamento Na mente do Surreal Não me disse a experiência Garotinho Ele sabe que o cara Já foi base 12 segundos Vai ter que correr A qualquer momento Por sorte o cara Não tem HL Vai tentar matar Vai tentar matar Vai tentar plantar Plantou Plantou A posição de vantagem Agora do Surreal Ele vai pular Pra tentar pegar Não sei E o Cold Tinha esse trunfo na manga Mas vai chamar na trocação Pulou na hora errada Que azar NP NP Cold A USP Aquela Forest Dele ali Meu amigo Tá sempre matando 1, 2 Conseguiu um plant É legal Aí filmou Aí filmou Aí não filmou Aí fez o triple kill E aí foi humilhado Vou lá Matou outro Tá bom Tá bom É chato E aquele já ganhou Beleza Malbis Isso abriu o round Muito pra gente Que o Crucial lá na B E agora ele vai escutar Olha a paciência Vai Curioso Vai Curioso Para Léo Para Léo É aí Léo Olha a pontilha Toma 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 Curioso Que beleza né Que beleza Olha que CSzinho adulto Paradinho na B Paradinho na esquina Só punindo os besta Esse cara tá adulto BT Olha os dois do fundo Beleza Temos tempo Mas não tanto tempo assim Já tomou na Nossa Só tem um cara lá Três caras no meio Pra pegar o try Bora agiliza Nossa O cara passou a molotov BT Rasga ele Rasga ele Arrama nada Nossa Nossa Que perigo Cara 2x3 Ganhável E a gente sabe Tá demorando o backup É porque tem fundo Olha o sorrisinho dele Olha o sorrisinho dele Olha o sorrisinho dele Então toma Na boca Toma na boca Que isso VSM Você é um monstro Tá nele Cold Ué Fila da mãe Varou nós Velho Nossa câmera May Ué O xilão Tá vendo atrás Nossa O raio x enganou Pois é Velho Beleza Leo Beleza Malbis Cortado Round importante Não pode errar Eu tô confiante Velho Do jeito manual Desplugar Desplugar Né É o jogo do 2x1 A gente perdeu A gente perdeu na estreia Pra game religion Que tá na SL Valendo 2x1 É valendo 2x1 ÉB Vicenta 5x2 1x3 2x0 Olha o Leodrack, o Leodrack tá sempre sujinho na biota Galera, vou falar uma parada pra vocês O Mighty Max vai ficar na base fazendo o que, BT? Por que ele tá na base, BT, longe? Ele tá com a flecha na mão, ele não vai nem atirar Na hora que a chinela cantar, ele vai tacar a flecha Mas será que vai ter smoke? Vai ter coragem de passar esse smoke? Passou não, passa não, tem que respeitar Vai ter coragem? Passa, morre Ué, e agora vamos junto Ué, Léo Ué, Léo Beleza, já plantamos a bomba Boros já chegou Tamo no cruzadinho, padrão Sobrou dois, tem que tá ali Beleza Machucar o malbito, hein Vai, é Molotov no carro e a HE atrás E agora vai vir tabeladinho a HE Hum, morreu Olha lá E errou uma HE ainda, Mula Bitch, eu tô falando que esse jogo tá complicado Olha o Léo, ele sempre Ele faz esse tapete Muito, um dos melhores tapetes que tá tendo no Brasil É o Léo Um bracinho, um bracinho Olha aí, ó Nossa, ele amassou, velho 2x2 Beleza, beleza, beleza Mas é o try, velho É o try Isso daí é o É o aluno do beat, porra Tem que respeitar, porra É 2x1, isso aí é o try, velho Isso aí é 0x0 Tem que respeitar Evita pedir assinatura Mas como é que se não tem, velho Ele não mudou, ele não mudou Porra, vamos cobrar, vamos cobrar, velho É muito estranho, velho Como assim? Será que já subiu a cabeça, BT? Talvez, né, velho Ah, beat, olha aí, beat Olha aí, beat É o karma, né, velho Se tivesse mandado assinatura Ah, não, velho Tá paradinho Vai, curioso O cara folga, né, velho Muito folgado, velho Mas é que tem outro no Nip, ó Dando cover Essa câmera Tá me tirando o sossego, velho Galera, vou desligar Essa câmera 2 minutos Pra ver se é isso Se ela tá quente O que que é Vou deixar 2 minutinhos sem cam Dois rounds Até pra ver se Se eu me sacrificando Dá certo É, velho Mas vou deixar Essa careta aí Que eu tô fazendo De propósito Ó o try Ai, mano O cara matou cego Ceguinho Mas ó o cold 2x2 Vão plantada Sabe que tem 2x2 Vão plantada Sabe que tem areia Sabe Ele matou Sabe, sabe Trai Round enol Lindinho Onde tá Totalmente perdido Perdido na noia Beleza Beleza Vamos porra Agora, velho Vamos empurrar Isso daí Esse terrezinho A gente tem que fazer Bit, bit Ele montou Vou atrás O Leo faz muito bem isso É o melhor tapete Que tem Mas também tem que Respeitar esse meio Que sempre entra matando Pra ele lurkear Ele faz toda vez Ele faz o frag Beleza E olha a grana dos caras Não é dos melhores É ter calma Quase não tem recurso Ó, ó Não, o seu espado não Tá bom Deu a trade A gente já sabe onde tá M4 Ainda dá pra voltar A portar essa missão aí Beleza, cold Beleza, cortou Aqui acabou Vamos passar a nip Do jeito que o povo gosta Ó, ó Ó o nerd lá E o cameraman não pega Uma aqui Tá difícil Ó o M4 aí Ó, o AK aliás Deu certo Deu bom, hein Já tamo dentro do bomb Olha ali Não para de vir flash boa, hein Que beleza Vai, Leo Avisa, Leo Ah, não adianta Querer plantar sem matar É, velho A primeira metade E a RXB Continua assim Vai bater lá pros 30 Toma Toma É do jeito que ele gosta Vamos, meu garoto Vamos, meu garoto Abre, abre Não penda não Não, não Calma, calma Toma Mais um Vai, vai, vai É highlight, porra Valeu, valeu Ô, cameraman Não faça isso não, garotinho Tem outro Aí Não, trai Aí não Aí não Tá vendo, bitch O que tu ensina pra esse moleque? Ó a merda aí, ó Não, esse nem é valorizar, ó Falei, ó Boa, boa, boa Aí tá bom Então tá bom Tá bom Hoje tá boa Hoje tá boa O coldzeiro vai picar no contato do Leo, ó Puto, tá perigoso, mano Tá perigoso demais, velho Olha, Leo, calma Leo Beleza, Leo Eu não vou esquecer Hum, entrou meio e escutou Trai, trai Tá bom Sai, garotinho Vai embora, porra Sai, fica, fica Fica, fica, fica Joga muito, garotinho Joga muito Tem que jogar o Cessar Mas eu já vou avisando Não pode ser muito peidão Não pode, não pode Mas eu vou avisando Jogou muito Mas era eco Não tem um aproveitamento aí De dar mais dano em granada Que é brincadeira, velho O Trai tá de AWP Cadê o Trai? Se escondendo, hein, bitch O Trai se escondendo do jogo, velho Olha lá Toma Fala dele O cameraman não gosta dele, né, velho Não, ele tá de sacanagem, Mops Puto, o Trai matou no A e foi pra B, ó Mata Carimba Nossa, mano Tá todo mundo zoado Tem três caras com dez, mano Nossa, imagina MP9 do Mops Bala na cara Olha o que eu tô falando Olha bem aí, ó Olha bem o que eu tô falando Que isso, cameraman? Tu tá zoando, né, cara? Olha aí, ó Olha o que eu tô falando, ó Ó, ó Ó o que eu tô falando pra você aí, ó Tá aí, ó 4x3, velho Tá bom, tá bom Tá aí, 4x3, ó O VSM tem uma molezinha, ó Essa mole é importante no retake Na Neuba, na tripla Foi OT na GodSent? A GodSent empatou a OT Vamos Esse round é difícil, mano Ainda mais se up na tripla Que guardou Beleza Não Nossa, o dedo gordo Tirou esse iniciador, velho Não, velho O SS corretíssimo é send point, hein É bala É entrada Tá tudo correto, velho Vou tirar a Khan, então Vou tirar a Khan Ó lá O VSM tá fazendo o que o cara fez, ó Cadê a flecha da B? Fechou Caralho, BT Vai tomar no cu Desliga essa merda Deixa desligado, velho Ajuda ele, vai ser Errar a smoke Ó lá, o BT não tá aí Os caras não acertam nem a smoke Os caras não acertam O BT, os caras não acertam nem a smoke Vamos, porra Vamos Isso aqui é 0-0 Nada aqui, manito Vai nada cá, amigo Vai nada cá Ó, ó O português dele é bom Beleza Beleza Leo Levou dois Ficou doido aqui Barata voa Toma Sai daí, Trai Nem põe a mira Nem põe a mira Beleza Do jeito que o BT ensinou, velho E é Malbis e Trai, porra Aqui é Malbis e Trai, porra O Malbis já tá atrás É o Maradona Argentino E é o Pelé Guatemalteco Guatemalteco Toma Sem mira Valorizou Que beleza, hein Esse pilazinho Só esperando o Malbis chegar É isso Ô Malbis Chegou pra entregar Fela da Gança Trai Tem que respeitar Porra É o Maradona, meu irmão É o Maradona Vai ou racha, Malbis Fica aí, garoto Agora volta Agora volta Volta, 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 volta Beleza, porra Ele só vive capa, né O Malbis parece aqueles Todo time tem aquele Você sabe do que eu tô falando Nossa Tem aquele jogador Que só vive com aquela Toca de natação Porque machucou a cabeça Sai o sangue O supercílio Ou aquele volantão Aquele zagueiro O Gun O Gun do Fluminense O Malbis é o Gun, porra É aí, ó Aí, ó O Malbis é uma espécie de Gun, velho Só vive capa Todo estourado Ó o VSM Ó o VSM Tá bem pra caramba Que isso? Esse quarto é nossa Baloniza, Gold Fica vivo, garotinho 3x2 HL na têmpora Vamos, Malbis Joga agora Joga não, joga não Agora que eu vi onde tu tava Cara, tá bom pra gente, bitch Tá bom Eles tão preocupados com o Cold Ai Nossa, esse cara Mano, eu tô cipando Ai Ficou barato Só uma kill Ficou barato, velho Nossa, ficou muito barato, bitch Esse cara ia matar os dois, velho Smocou O Crucial tá em choque Ele não sabe onde o Cold tá Ah, o cara é corajoso, viu, velho Que isso? Mas é o Cold E a C4 não tá pro cara, não, velho Não tá Para não Para não Que ele vai te respeitar Ele vai te respeitar Que tu é o Cold Respeitou, não Eu ia falar isso Tem 3B, mas tem que avançar Pra pegar info Pegou Tinha que ter voltado até o Leo, velho Você que me ensinou isso, velho 2011 Olha aí, ó Aí Tá bom, tá bom Relaxa, M-Rage, velho Esse backup é impossível, mano Aí eu voltei O Beat jogou a toalha já Relaxa Endpoint 11-0-0 Valeu, velho Pézinho, janela Ai, pune ele Vai ser Viu? Sai, sai vivo Ai, ai, ai Ai, ai Tá de sacanagem Mighty Max Aqui plantou Tô feliz, viu, BT Cara, tem jogo, viu Tem jogo, ó Ó Ó Volta com a C4 Trás Você não viu com o Cold Fear, não, cara Você gosta de uma skin, BT? Adoro Essa Glock do Cold é muito antiga, né Qual? Essa cinza Não sei qual que é o nome dela Mas, porra Calma, né A galera já tá jogando a toalha, bicho 3x0 pros caras aí, ó Sabe alguma coisa que eu gostei do 0x0 no Amirage? Ah Cold de Alp, mano Porra, eu sempre me perguntei Por que que o Cold Zero não usa mais Alp de CT, mano Ele era muito bom de Alp Oxi Aqui, aqui, aqui Cabe um pause Cabe um pause Mas, Zekezinha, entrando no Liga, vai ser God Foda esse cara do L avançado, ó Opa Ajudou, amigo Aí O Cold sempre faz isso Ele não se mexe, ó Ele não tenta furar Ele não tenta furar Ele fica parado Aí, morreu Vai, agora vai Olha o Malvis, aí Malvis Ai, morreu Beleza Conseguiu esse plant aí Tirou a arma Jogada do Malvis, boa Normalmente vai, mano Não vai, não vai Ai, Léo Trai 5x3 Eu tenho uma Eu tenho uma Uma máxima, Bit Qualquer situação 5x3 TR Para a mira O CT vai fazer alguma coisa Para entregar Escuta o que eu estou falando Ué Mano Ó, ó Eu estou falando, pô Para a mira no 5x3 É isso É isso É isso É nosso primeiro round Vamos com calma, velho Depende muito do time também, né Tem muito time que, tipo assim Em vez de avançar Os caras metem três caras no mesmo lugar E Se você ficar sem tempo Depois o round fica difícil Se você não tiver tempo É foda Tá bom, ó 4x3 4x2 B com o luck, velho O foda é que não está quebrado, né Aí isso Aí trades Escutou Cold não pode fazer o luck Porque não está quebrado Léo trouxe Pega a W para o try Pega a W Deu, velho Só que é bom Os caras já Smolcaro Molotovara de novo Essa merda, ó Que chato isso, velho Opa Vai ser uma rapidinha Demo fake mail Todo mundo com mail Tem que entrar Tá cego Beleza Beleza Sabe onde está Trai já matou Léo, sabe onde está Uai, Cold Ele achou que ia Toma 3x3, velho Aqui é nóis Tem que ter confiança O try ali em cima Enquanto eu não tiver uma granada Para tirar ele Ele vai dando prejuízo Beleza, VSM Calma, Léo Calma, Léo Hum, agora o try Ficou sem jogar Léo Já sabe, já sabe Já sabe desse Eles sabem Eles sabem Eles sabem Ei, ei Vamos, vamos É que o dos caras É 8x3 Seis vezes a meta Olha que loucura Seis vezes a meta de seguidor Tamo junto Hum, vai ser rápido É flash Fudeu 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 Não gosto disso Ai, 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 ai Deu bom Isso na lanha dá uma gritaria Eles vão Eles vão sonhar o bit 2x3 Eles vão Sonha, sonha Sobe, sobe Toma Morreu mal Não, não Não Cara, ele tinha que ter ido Mas tá bom Mesmo assim vai ser um forçadinho Com uma M4 só Aqui é 8x5 Eu não tiro o que eu falei Não retiro o que eu falei Vai ser o CNAD Não, Léo Não é hora não, Léo Não é hora não, Léo Calma Tá bom, tá bom Não, não Não é hora não, velho Os caras não tem kit Nossa, onde o cara tá Bracinho, bracinho, bracinho Malbis Léo Ai, 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 ai Saiu vivo, tá bom Léo, não brinca com a sorte Já saiu vivo Vamos ver isso Isso Tá bom Fica só Nossa senhora O Cod tem flash Nossa senhora, velho O Cod tá palácio, mano Boa Não tem kit Não tem kit Ai Ei Vai, 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 vai Vai que não tem kit Vai que não tem kit Não tem kit, relaxa Uuuu Boa Ele tá montando um time aí, ó Ah, BT, eu tô montando um time aqui na Liga Aberta Assiste essa demo, velho O QA00 variou Teve de variação tática aqui nesse mapa Não é brincadeira não, ó Vem B aí na área Só que tá dobradinho Fala que o trai tá cravado Ai, me buguei todinho Trava língua Tá cego Caiu Deu ruim Deu ruim demais Ai, meu Deus Tinha dois Três pra B, velho Beleza, trai Sai daí não, vai ser Todo mundo sabe Você tá mandado, garotinho Beleza Sabe onde tá? 2x2 Crava ele, trai Crava ele, trai Crava ele Aqui Aqui É B Essa é a do Pug Essa é da GC Essa o Leo sabe defender, velho Como ninguém Essa o Leo sabe defender como ninguém Essa é a da GC Aqui não Aqui não, endpoint Aqui não, endpoint Aqui não, endpoint Aqui sim Aqui Talvez Não, aqui não 3x1 É o crucial Tem que respeitar Ele é brabo Não dá mole, trai Tem que respeitar O homem é bom O homem é bom Beleza, recuou É isso que eu quero É isso que eu quero É isso que eu quero Calma, calma Calma, calma Se ficar de bracinho O homem vai resolver Deixa ele plantar Vai junto Entendeu? Então tem que fazer Esse projeto BT Milionário E ir pra frente Vamos passar essa ideia Adiante aí Ó Viu, bracinho? Beleza Mas o calma Code de AW também Meu beat falou E o beat vendeu O beat VSM É 3x1 As notícias Não são boas Pra endpoint Olha o dinheiro deles Aqui é só ser feliz Desfruta Desse aqui Desfruta Desfruta VSM Desfruta Code Desfruta Malvis Desfruta Lou Lou Econômico Beleza, Trai Calma, Trai Desfruta tanto não Desfruta tanto não, Trai Aí desfrutou até demais E esse meta da MAC 10 Sem colete Ele é um meta real No time desses caras, né? Ó, pegou a W E quem pegou a W? Olha quem pegou a W E se esse cara não fizer nada Ele só guardar Já é preju pra gente, porra Porra, não ia ter a W Na mão de mim Deixa ele, ó Ó, ó Aí pra liga É pra liga Um palácio Dois liga Um L Flechou pra galera da liga sair Code não ficou cego Code marotou Se deu pera, Code Se deu pera Beleza Beleza Aqui guardou Beleza 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 Ó Ó, ó o Leo vindo sal Que isso, Trai Que tiro da porra Valoriza O Leo já falou Deixa que eu resolvo Fica vivo que eu resolvo o round Mas no seu tempo, viu, Leo? No seu tempo Fica vivo que eu resolvo o round Chama Chama atenção pra mim Chamou Chamou morrendo Chamou morrendo Bora, Leo Bora, mata esse O outro tá liga Matou O outro tá liga Smoka O life é pouco Mas tá de AW O life é pouco Mas tá de AW Não temo defuse Bora, Vessi Bora, Vessi Clica Bora, já viu Já viu Não vai pra cima não Vai pra cima sim Defusa Não achou Perdemos GG BAM BAM Estou indo by broth3rmax